Até a próxima segunda-feira, 25 de agosto, os contribuintes vão poder pagar à vista ou parcelar em até 180 meses dívidas na Receita Federal do Brasil e na Procuradoria Geral da Fazenda, com vencimento até 31 de dezembro de 2013. De acordo com a Receita Federal do Brasil, a adesão ao refis da crise garante descontos e prazos especiais para o pagamento das dívidas. O refis é o programa de recuperação fiscal. A adesão ao refis é facultativa e o governo federal espera arrecadar ainda neste ano cerca de 18 bilhões de reais. Nessa nova versão de parcelamento, a adesão está condicionada ao pagamento de um percentual da dívida que vai ser parcelada. E o valor desta antecipação pode ser parcelado em cinco vezes, sendo que a primeira parcela tem vencimento no dia 25 de agosto, prazo final para adesão ao refis. O aplicativo do refis está disponível no site da Receita Federal do Brasil. De Brasília, Daniela Almeida.